Quando você quiser dormir Quiser sonhar Meu colo é pra você Quando você quiser sorrir Me cavalgar Meu corpo é pra você Te fiz um versinho tão bonito Vem ouvir Fiz um sonho lindo estrelado por você Fiz uma esperança e plantei dentro de mim Será que vai nascer? Fiz o céu aonde a estrelinha é você Invejei Noé Fiz uma arca só pra nós Creio em profecias Acredito em Maomé Fiz você tão meu Qual Maria de José Quando você quiser sorrir Me cavalgar Me cavalgar Meu corpo é pra você Te fiz um versinho tão bonito Vem ouvir Fiz um sonho lindo estrelado por você Fiz uma esperança Fiz uma esperança e plantei dentro de mim Será que vai nascer? Fiz o céu aonde a estrelinha é você Invejei Noé Fiz uma arca só pra nós Creio em profecias Acredito em Maomé Fiz você tão meu Qual Maria de José Qual Maria de José Amém.